Olá, vamos começar. Ah, vamos começar. Vamos começar. As salvavilhas da cidade. É, a salvavilha. Olha só, olha lá, a salvavita. Será que tá no mar? Olha lá, a gracinha. Gracinha, vamos ver. Vamos ver. Olá, eu sou a gracinha. Ah, que legal. Rosinha? Rosinha? Ela é rosa? Ah, não. Ah, é amarela. É um raio? É um raio? Eu sou a rainha. Ah, marrom. É, a crackinha. É louco, don't you? Ah, ah, ah. Eu... Eu...